Música Bem pessoal, venho-vos falar de Lili Canessas que lamenta a morte do ex-marido. O empresário Álvaro Canessas faleceu esta quinta-feira, 17 de março, aos 88 anos de idade. A triste notícia foi avançada pela ex-mulher Lili Canessas no Instagram. Foi aqui na taberna do embossado do João Ferreira Rosa que o meu ex-marido Álvaro Canessas me pediu em casamento no ano de 1965. Era igual ao Marcelo Mastroianni, parecia saído de um filme do neorrealismo italiano. O casamento durou 17 anos e a maior felicidade foi o nascimento dos meus filhos, João e Rita. Hoje partiu de madrugada. Sinto muito por vós, meus filhos, que descanso em paz, acrescentou então a Socialite. Não vou fazer mais nenhum comentário sobre este assunto. Álvaro Canessas, 1933-2022. Rematou assim então a Lili Canessas, a ex-mulher de Álvaro Canessas. É isto pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho